Fala galera, hoje vídeo sem nenhum trailer de jogo, nenhuma animação, nada adicional, nada sobrando nesse vídeo, a gente vai conversar aqui com vocês na câmera cara a cara, pedir para vocês especialmente nesse vídeo, fundamental nesse vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho para espalhar esse vídeo o máximo que você puder, usa seu Telegram, usa seu WhatsApp, usa suas redes sociais, usa seu grupo no Discord para disseminar o que está rolando justamente com a página de Facebook do Drops de Jogos, tá gente? A notícia que a gente vai trazer nesse vídeo de 10 minutinhos é essa, a página de Facebook do Drops de Jogos sofreu um processo de hackeamento, tá gente? Vamos ler aqui a notícia completa no site, vou mostrar aqui para vocês antes da gente fazer os nossos comentários. Página do Facebook do Drops de Jogos sofre com hackeamento, a página foi invadida e estamos em contato com a meta para sua recuperação, eu escrevi esse texto. A página de Facebook do site Drops de Jogos, parceiro do portal Y, do jornal Estado de Minas, sofreu uma invasão e um hackeamento, você pode ver o que aconteceu neste link, eu vou mostrar muito rapidamente o que aconteceu, ó, tá rolando essa vandalização agora na página. Graças aos invasores, estamos com conteúdos que não tem nada a ver com videogames e estamos perdendo seguidores. A invasão ocorreu no dia 20 de dezembro de 2023, provavelmente fomos invadidos porque o nosso trabalho incomoda pela independência e também pela integridade, tá gente? Todos os nossos conteúdos estão agora na página site Drops de Jogos até que a gente retome o controle da página de Facebook principal. O Drops de Jogos está em contato com o Facebook e com a sua empresa meta para reaver a nossa conta, pedimos que você compartilhe essa notícia para o máximo de pessoas, para que essas empresas tomem providências e mantenham a segurança dos produtores de conteúdo. Eu vou falar nesse vídeo aqui por que a gente está recebendo esses ataques, tá gente? É muito importante que você afunda o dedo aí no compartilhamento para todas as pessoas acompanharem. Vamos lá então e vamos entender um pouco. Gente, eu sou jornalista, jornalista de formação, jornalista por vocação, não trabalho só com videogames, eu trabalho também com política, trabalhei em sites de esquerda, trabalhei para grandes portais, para os maiores portais do Brasil, Wall, Globo.com também trabalhei como repórter lá e eu sou muito visado justamente pela minha cobertura também além dos próprios videogames. A minha cobertura dentro do setor de games já é bastante polêmica e a cobertura que eu tenho fora também é muito visada, por isso a minha figura pública é muito exposta. Eu me mudei no ano passado por conta de ameaças de morte e processos na justiça, assédio judicial que eu sofri nos últimos quatro anos. Então não é à toa que a gente sofre esse ataque. Só que quando eu sou lesado, e isso é muito importante que fique claro nesse vídeo, quando o drops de jogos é lesado, quando o Pedro Zambarda de Araújo é lesado, isso é um atentado contra, e é um verdadeiro atentado contra a liberdade de expressão. Eu nem sou o comunicador mais polêmico que vocês provavelmente conhecem. Quando eu faço reportagens, eu escuto os dois lados, eu faço ponderações justas, eu tomo lado, eu tenho as minhas posições políticas, visões que eu tenho a respeito do próprio mercado de games, visões que eu tenho a respeito do Brasil, é óbvio que eu sou um ser humano parcial. Mas não é justo que uma página como o drops de jogos, que teve milhares de votações agora para jogo brasileiro do ano, que cobre essa cena brasileira de games, que catalogou 366 jogos em um ano para uma série de vídeos, que veio de uma coluna que eu tinha na globo.com, maior site de notícias do Brasil. Eu tinha uma coluna cobrindo jogos brasileiros no maior site de notícias do Brasil, e criei o drops de jogos como um negócio próprio. Não é justo que a nossa voz se calhe, mesmo que seja apenas em uma conta de rede social, uma conta de 6 mil seguidores. Então eu peço para vocês que estão nos acompanhando, compartilhem esse vídeo, marquem nas redes sociais de vocês, eles têm contas no Instagram, eles têm contas no Facebook, eles têm contas em todas as redes sociais. Marquem a meta e marquem o Facebook, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Não pode haver uma perseguição aos produtores de conteúdo, seja qual tipo de conteúdo ocorrer. Está tendo uma onda de censura de produtores de conteúdo de esquerda, e a meta também não cuida das contas de Instagram. Tem muitas contas grandes de celebridade também que perderam acesso, porque a meta tem um sistema muito falho de segurança, em que simplesmente os delinquentes vão lá, tomam a sua conta e transformam a conta em escrava de algum outro produto que eles querem vender, de algum outro serviço que eles querem fazer, ou simplesmente eles querem derrubar a sua conta, tirar a verificação da sua conta. Fazer o diabo com o trabalho que você faz nas redes sociais. Não permitam que isso aconteça. Está acontecendo comigo agora, pode acontecer com qualquer pessoa que produza conteúdo e que tente sair às vezes do senso comum para se destacar. Eu sei que isso é uma perseguição, eu sei que isso é também uma censura à livre espontaneidade. Nós temos apoiadores que investem nesse canal, temos pessoas que investem todo mês contribuindo com a gente, tem pessoas que nos acompanham nessa programação, e eu preciso que essas pessoas que já nos auxiliam, e eu preciso que as outras pessoas que não auxiliam, mas que nos dão audiência, que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem esse conteúdo que eu estou gravando neste exato momento. É muito importante que os produtores de conteúdo se conscientizem. Não podemos deixar a censura de forma nenhuma prosperar entre essas plataformas. Infelizmente o Facebook hoje ele tem o tamanho de um PIB de um país, ele é um colosso de rede social, e é muito difícil a gente conseguir algum contato humano. Mesmo assim, eu com a minha rede de contatos, eu estou em contato com funcionários que trabalham lá internamente. Eu acho que essa situação em algum momento ela vai se resolver. Mas eu não posso ficar correndo risco enquanto eu posto conteúdos o tempo inteiro, porque o Drops de Jogos é um site hard news. O Drops de Jogos é um site que eu sempre busco atualizar, que eu busco sempre informar vocês do que está acontecendo no mercado nacional, no mercado internacional, sobre tudo o que está rolando. Isso é muito importante que vocês tenham esse horizonte. Que vocês não percam de vista a importância do nosso trabalho nessa plataforma e em todas as plataformas que a gente acompanha. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Defendam a liberdade de expressão dos produtores de conteúdo de vocês. Especialmente se vocês sabem que essas pessoas fazem um trabalho sério, que elas não querem o clique pelo clique, elas não querem a audiência pela audiência. Nós batalhamos aqui para aumentar a nossa audiência, mas jamais, sem perder de vista um ponto de vista ético, um ponto de vista humano, um ponto de vista que a gente vai batalhar pelos nossos direitos. Isso é muito importante. A gente precisa fazer pressão para que essas empresas se mobilizem e tratem bem os produtores de conteúdo. Esse problema com o Facebook não é um episódio pontual. Passei por um episódio semelhante com um amigo também que produz conteúdo no ano passado, em que ele teve prejuízos financeiros, inclusive, por conta dessas invasões. Isso não pode continuar acontecendo. Papo reto, papo sério com vocês. Indo direto ao ponto. Eu não estou pedindo grana, não estou pedindo nenhuma contribuição financeira de vocês, embora vocês possam contribuir aqui com o Pix. Vocês podem contribuir também com o recurso Valeu Demais. Se vocês virarem membros do canal, tem um curso de produção de conteúdo que a gente pretende estender, mas hoje eu estou pedindo só para vocês o seu compartilhamento, o seu comentário. Comentem aqui embaixo, digam o que vocês acharam desse absurdo, coloquem as questões que vocês acham necessárias nessa questão e vamos juntos, gente. Vamos batalhar pelo que realmente importa nessa rede e em todas as redes, meus queridos e minhas queridas. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo prestígio de vocês, pelo carinho de vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanham, meus queridos e minhas queridas. E da longa e próspera, gente. Fiquem bem, cuidem-se e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.